Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Galera, é o seguinte Voltando aqui a falar das runas Teve muita gente que teve dúvida Sobre a questão das runas Resolvi fazer esse vídeo aqui pra poder estar ajudando A galera que quiser jogar com a gente A gente tá jogando aí no server 2 Quiser participar Jogar com a gente, entrar no TS Eu vou deixar o link na descrição Do TS, do grupo Do Whatsapp O link do grupo também no Facebook Pra vocês acessarem Antes de mais nada galera, eu quero pedir pra vocês aí Compartilhar e deixar seu like Beleza? Vamos lá então É... Questão da runa é o seguinte O pessoal Tava reclamando porque já tava tudo Embolado lá né, tudo Tudo bagunçado E o bombom O bombom, aproveitar e mandar um salve aí pro bombom Ele conversando com o pessoal da hueng O pessoal da hueng é o É o clã inimigo aí Só que O bombom conversando com a Com a angel Não sei se foi a angel Né, e ele acabou pegando aí É... A planilha Das runas Né, tudo separadinho Tudo bonitinho Organizadinho A única coisa que eu fiz foi traduzir Certo? Tava em russo Né E eu peguei Passei pra português Pra facilitar Beleza? Galera toda aqui de UAR Estamos de UAR com a hueng Com os chineses Né, você vê lá que tá tudo vermelho Tudo PK Pessoal Então tá Vamos começar aqui Deixa eu ir lá na ilha Chegar na ilha aqui e mostrar uma coisa pra vocês É... Antes de coletar a runa, né Vocês vêem que aqui por fora Né Aqui por fora vocês conseguem coletar as runas Só que você tem um limite de coleta Diário Se eu não me engano Acho que é 8 ou é 10 10 runa que dá pra coletar Então aqui, ó Nós temos por cor A vermelha, né A vermelha que é o fogo Essa outra branquinha aqui, ó Que é a terra E o verde que é o vento E tem o azul que é a água, né Do spell sing Esses quatro elementos Além dele ter tributo de P-Ataque, M-Ataque É... P-Def, invasos, essas coisas Cada um deles tem um tributo de proteção Um exemplo é o fogo O fogo ele tem proteção contra Silence A terra, ela tem proteção contra a puxada do Orc, né Aquela puxada da agressão O vento, ele tem... O vento tem proteção contra Stun E o gelo, né Tem proteção aí Contra aquele congelamento do Spell Singer Certo? Só que... Como você só tem 10 Você só tem 10 chances de sumonar por dia Então ao invés de você sumonar aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui Comprar Vocês compram aqui, ó Esse pet E essa transformação custa dois ovinhos só E entra lá dentro Entra lá dentro Pra você coletar Pra você coletar direto do... Das runas maiores Por quê? Porque lá vai dar mais runa do que aqui Aqui é uma runa só E quando vem Aqui não Aqui quando vem Vem uma pedra Aqui, ó Olha o tamanho dessa Esse daqui ainda é... Esse daqui ainda é menor ainda Aqui, ó Esse daqui é grande Quando você coleta Vem uma... Vem a pedra Você abre a pedra E vem várias runas Você entendeu? Então compensa você pegar a runa aqui de primeval Aqui de dentro São só dois ovos Então compensa Certo? Aí Bom bom Mandou a planilha, né Com as runas Tudo separadinho Só que não tinha Os quatro elementos, né Eu tive que tirar um print aqui e fazer Beleza? Se a galera quiser Ajuda aqui em primeval Pode tá mandando PM aí No vanzinho No bombom No van, né O pessoal tudo ajuda O hellboss aí Os pessoal tudo ajudando Beleza? Se quiser ir no clã Olha o... Cyclone Cyclone Não conheço não Não sei nem quem que é Beleza? Galera É o seguinte Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó São as de proteção, né A... Que nem eu falei A de terra ali É contra a agressão De... De gelo Spell Singer Contra o congelamento dele Contra o stun do... Do... O stun do do... Do arqueiro e do tanque E o silence, né As quatro proteção E tem também Aqui tudo separadinho, ó É... Água Fogo Vento E terra Então ali em cima Vocês veem que tá tudo organizadinho Ó M ataque por cento P ataque por cento Ignora a defesa Ignora MDF É... Invasão Resistência crítico Critical da mãe Critical hat MDF por cento PDF por cento P ataque M ataque PDF MDF Life E a curaça Certinho Galera Antes de fechar o vídeo aqui Queria mandar um abraço aí Um salve pra toda a galera Que tá jogando com a gente, né Ó O The Cobra aqui, ó Já fazendo as suas quests diárias Aqui de Primeval Ah... O The Lord The Lord Não sei se ele tá jogando aqui ainda Ó o Ryu aí, ó Ryu Que lua, né E... O Bombom O Hellboss Toda a galera aí Que tá jogando com a gente Beleza? O clan tá bem ativo Todo mundo se ajudando aqui Em Primeval Se quiser jogar com a gente aí Só baixar Vou deixar o link na descrição Entra no TS Entra no grupo do WhatsApp E venha se divertir Beleza? Meu muito obrigado a todos vocês Falou Fui